Se por acaso a Ceara Gay tentar, sou Tuf nunca vou te abandonar Fica esperto no que eu vou dizer, se tu não conhece a Tuf tu vai conhecer Se por acaso a Ceara Gay tentar, sou Tuf nunca vou te abandonar Fica esperto no que eu vou dizer, se tu não conhece a Tuf tu vai conhecer Fica esperto no que eu vou dizer, se tu não conhece a Tuf tu vai conhecer